Você sabe o que eu estou fazendo agora? Além de estar trabalhando, eu estou ajudando um aluno da Coders. Sim, o aluno da Coders, que é o Cleberson, teve uma dúvida. Então, aqui a gente usa o Rappet, e o Rappet tem uma ferramenta fantástica, que ele pode compartilhar algo, ou seja, eu posso duas pessoas compartilhar no código ao mesmo tempo. Então, ele está fazendo lá, e eu estou ajudando ele aqui. Aqui, acabei de colocar comentários aqui. E eu vou mostrar isso aqui para vocês já já, num vídeo com uma pessoa que trabalha comigo aqui, que é o Lucas, que também é monitor da Coders. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa funcionalidade. E aí você já sabe por que o desenvolvedor tem que ter duas telas, né? É muita coisa aberta, então aqui a gente está sempre prestando atenção, até porque é uma característica do próprio dev, né? Então, vamos lá. Estão vendo ali o Douglas, que é o nosso relacionamento. Dá um oi aí, Douglas. Voltamos agora para te mostrar essa funcionalidade fantástica do Rappet, que é o que a gente usa aqui na Coders, né? Para as pessoas que não sabem programar, e até para as que já sabem programar, quando eu vou compartilhar um código, o Rappet é uma ferramenta fantástica, e a gente usa ela aqui no Hands-On, que é o curso da jornada. É um curso totalmente prático, onde a gente te ensina do zero a como desenvolver aplicações. Então, eu vou dar um invite aqui, ó. Eu acabei de entrar aqui no Rappet, já tem no meu usuário. E vou dar um invite aqui para o Gedist. Geddev. Esse cara vem aqui, que ele faz parte do meu time. Invite. Ele pode editar. Então, eu vou esperar aqui até aparecer a caretinha do bonitão, bem aqui. Enquanto isso, o cabeçudo deve ter ido fazer alguma coisa. Ah! O Lucas resolveu aparecer aqui. Ó. Tá vendo? Ele já tá colocando ali um H1. Bom, tá bem aqui, Geddev. Ele tá colocando HelloCoders2023. Ou seja, eu não tô fazendo nada, eu tô compartilhando o código. Olha o que aparece aqui, legal. Aparece o rostinho dele aí. Ele vai mexer no CSS, inclusive. Né? Então, essa funcionalidade é uma funcionalidade fantástica. A gente usa aqui na jornada Codes. O Rappet é uma das ferramentas que nós usamos pra que você construa sozinho. Porque aqui a gente tem uma filosofia, é o seguinte. Você tá prestando atenção na tela, mas eu tô falando contigo também. Aqui a gente tem a filosofia de que o hands-on é do aluno. Não adianta eu chegar e mostrar uma coisa pronta, pré-fabricada pra você. Você tem que fazer o hands-on. Você tem que fazer a mão na massa sempre. A gente vai te auxiliar. Então, isso é o importante e isso faz a diferença. Então, se eu der o run aqui, agora eu vou fazer uma alteração aqui no style CSS. Ó, ele já fez aqui, eu dei o run. Ele mudou aqui pra blue, ó. Aqui no style CSS, vou dar o run e provavelmente já vai tá azul aqui. Olha aí, que legal. É disso que eu tô falando. É dessa felicidade que é o que nos move de ver os nossos alunos avançando. E você viu no início do vídeo, um aluno real da Codes que pediu ajuda e a gente usou essa ferramenta fantástica. Até o próximo vídeo. Obrigado, Lucas! Sucesso! Jornalista! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma